O dia mais depressão da semana é o domingo Porque você lembra que amanhã é segunda Tem uma semana inteira de aula Dá vontade de morrer? Dá, dá vontade Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube É, tem gente que não sabe disso Youtube.com.br Entra lá, se inscreve, vê meus vídeos Como você se atreve Como você se atreve Pira Pira José, quem que é essa loira nojenta aqui? Quem que é essa loira que tá postando foto com você? Quem que é isso? Tá tudo terminado Amiga, vamos tirar uma foto desse branco? Vamos Não Esse brilho de branco O lindo Aí você fala, vamos stalkear Aí você stalkeia tudo E acha que não quer Aí fala, não vamos stalkear Mentira, continua stalkeando Gente, agora tem uma fanpage no Facebook Então corre lá Facebook.com.br Beca Pires Oficial Curte a minha página Ah, o que que essa menina tem que eu não tenho? Ô moxa, a gente pode estar começando pelo Emen, né? Que no caso, ela tem Você não Não, tá errado Vai dar ruim Vai dar ruim Sabe por quê? Porque tá dando certo Se tá dando certo É porque vai dar ruim